Música Palavra de uma bruxa traz hoje mais uma ervinha pra gente, mais uma plantinha que é muito amiga da gente pra nossa proteção. O boldo tão conhecido como uma plantinha que faz bem pro estômago, uma plantinha que conserta os nossos excessos de comida ou de bebida o boldo também serve pra fazer um poderoso banho de Oxalá. O que é esse banho de Oxalá? É um banho que vai te trazer muita paz, muita energia, muita alegria também, muita paz interior. As folhas de boldo, quando maceradas numa água, não precisam ser muitas folhas, sete, oito folhas maceradinhas e depois então tu colocando um pouco da água do chuveiro, tu fazendo esse banho do pescoço pra baixo ele é um poderoso banho de Oxalá. Um banho que vai te trazer muita paz, muita energia, muita tranquilidade vai te conectar com as forças de luz e paz, como eu disse. É um banho que te traz a tranquilidade necessária pra que tu coloque essa tua cabeça em ordem, né? Muito bom pra ser feito antes de dormir também. Vai te trazer aquele sossego, aquela tranquilidade, vai paralisar aquela ebulição que a gente fica, aquele pensamento descontrolado antes de dormir, que geralmente é o que provoca insônia na gente, né? Esse banho de Oxalá, ele traz isso. Ele vai te acalmando até o ponto que tu sinta o sono e tu tenha a vontade de dormir. É um banho poderoso, maravilhoso, que pode ser feito de duas maneiras. Tu pode simplesmente macerar essa erva com a água ou se tu quiseres, tu pode ferver. Daí assim, quando a água atinge o momento da fervura, três minutinhos, depois tu deixa esfriar e faz o teu banho. Das duas maneiras, ele é bastante importante e faz o efeito. Faz como tu achar melhor. Palavras de uma bruxa volta na semana que vem. Namastê. Palavras de uma bruxa.